...autorizado, levantamento de bola, vem provocando, fechadinho, vem a zaga com o Alex, explode, manda pra fora, escanteio, Sidney... É, cobrança do Coronado, o zagueiro chegou, colocou pra linha de fundo, escanteio pra equipe do Corinthians, comecinho de partida... ...vem Coronado pela ponta esquerda, autorizado, levantou por baixo, tem sobra, bola, batida, vai pra fora, pela linha de fundo, acompanha o Ronaldo... ...se perde, vai pra fora, o Breno Midom chega fuzilando, manda pra fora, Sidney... É, cobrança, bola acabou, ponta esquerda, levantamento de bola, vem provocando, contou aqui de cabeça, tira o goleiro, Shailon, tocou, Carlos Miguel, gigante, defesaço, honrando a camisa quarentiana, Luan... ...e já foi a primeira chegada do Atlético-Ariense, vai você... ...lá vem de mão, Wesley dominou, vem de fora, na reta, você tocou no canto, pra fora do gol de Ronaldo, pela linha de fundo, que chegada do... ...seguiu, virou, tocou, tá na granjeira pela direita, bate, trapato na marcação, Carlos Miguel subiu o pecado... Esse Matheusinho não pode ser jogador de 5 milhões e... ...o domina pelo campo da defesa, soltou com o Breno Midom, falta pra cima do Midom, fica caído o jogador corintiano, quando ia fazer a passagem da jogada... ...da defesa no campo, ela tá quebrando o Midom, se vai com a saída do lance na entrada, no bocão do gol, vai tentar o toque atrás, a bola batida, né, tento... ...Kaká faz a ligação, pra Inhoberto, na boca do gol, bateu... ...é bola na rede... ...é Alô Fiel, Alô Fiel, Alô Iroberto, eu te amo... ...Gol... ...Alô, Alô Fiel... ...Gol... ...Corinthians em Goiânia... ...Alô Fiel, Alô Fiel, Alô Fiel... ...Travou o ataque do Dragão, Nadina e Italuan... Agora a falta foi pra cima do Emiliano Rodrigues, o camiseta número 9 deu um totózinho na frente do Gustavo Henrique... ...o zagueiro corintiano deu o carrinho e só acertou o pé esquerdo do centroavante do Dragão, falta marcado... ...Vem batendo Baralhas, tira, zaga no timão, vem de fora, dá uma fritada na bola, Baralhas manda por cima... ...se perdeu, saiu no Cascal, chutou por último, Alô... ...e agora a descida do Atlético Henense pelo lado direito, Magui... ...o cabra-ataque levantou, provocando o gol, subiu o Gustavo Henrique, na limpeza de cabeça... ...voltou para o Luiz Fernando, ela cai ainda com Baralhas, falta de ataque, jogo tá parado... ...chega ali fazendo a carga, jogador de corintiano fica reclamando demais ali, vai pro chão... ...jogo tá parado, camisão de Luiz Fernando fica no chão, fica aterrado... ...Garro chega, faz o serviço, coronário por ali também, diga, Alô... ...é, o árbitro marcou a falta de um braço do Rodrigo Garro pra cima... ...vei com a gente aqui na Rádio Caqui Neto... ...por reclamação, Antônio Oliveira toma cartão amarelo, Doninho... ...ganarinho na testa do técnico corintiano, placar de coringão... ...1x0 aproximando o Atlético Goianiense, opa, subiu o vermelhinho lá... ...cartão vermelho no câmbio do jogo, puxa o seu juiz, Alô no ar... ...Gustavo Henrique, faltou inteligência pro zagueiro corintiano... ...que que eu falei... ...é, ele puxou o jogador do Atlético Goianiense pra ele não cobrar o lateral... ...e aí, ele já tem cartão amarelo, foi pro chuveiro, vai ser... ...e aí, Sidney, canarinho na esquerda, na bola autorizada, o jogo... ...e sai, atrapalha, ligou, bola tá viva, sai Carlos Miguel, tocou na bola, tira a saca, vai pra fora... ...o juizão vai marcando, olha esse canteio, fica caído o jogador do Corinthians... ...Carlos Miguel reclamando também, guarda o Pedro no jogo... ...não pensa muito não, vai ver agora o que que tá pegando... ...com o saqueiro de ataque... ...por dentro, trabalhou, pegou, cruzou, jogou lá na boca do gol, tentou o giro... ...bate essa bola, Luiz Fernando vai pra fora, Carlos Miguel não foi na bola... ...quase lá dentro, Luan... ...e mais uma vez, jogada do Atlético Inês pelo lado esquerdo, Guilherme Romão fez o cruzamento rasteiro... ...e aí, rapaz, o Luiz Fernando estila um centroavante, dominou com a canhota... Jogada do Atlético Inês pelo lado esquerdo, o Guilherme Romão fez a tabela... ...olha o Iroberto sozinho aí, perdeu na velocidade, sozinho, sozinho o Iroberto... ...né, diga-se de passagem, tá aí, parece que eles... ...nossa, meu Deus do céu, o que que aconteceu, o que que aconteceu... ...o que que aconteceu, a camisa 4, o Alex ali... ...Fernando trabalhou, girou no corredor central, falta pra cima dele... ...o garro na boca do gol, bateu atrás pra quem chegar, o Iroberto... ...é bola na frente... ...alô, Fiel, alô, Rádio Caquileto, alô, Fiel, alô, Rádio Caquileto, alô, Iroberto... ...gol! Na verdade, um golaço do Iroberto, como o Sidney disse, muito bem, grande defesa agora do Carlos Miguel... Na verdade, uma jogada incrível do Corinthians, a triangulação do lado esquerdo pro lado direito com o Rodrigo Garro... ...cruza a bola e o Iroberto faz seu quadragésimo gol... ...esquentando a chapa no jogo, lá vem Alejo, levantou, bola, 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 bola... ...toque de cabeça, Carlos Miguel, de novo, gigante, gigante... ...luiz Fernando, cabeça e o forte Carlos Miguel, bem colocado, defesaço... ...migual do Iroberto, que tá com a fielma, hein, Luan? É, mais uma vez... ...luiz Fernando, veio de fora, na entrada da grande era, levantou pro Maguinho, tocou, bola, bola de cabeça... ...trapa na marcação, Hugo, tira o perigo dali... ...bola, bola, 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 Wesley, tem tudo, menino, bola, bombinha, perdeu, Rodney, recuperou... ...trapa na bola, bola, pega a direita, vem o Wesley, na mão da grande era, pra ponta esquerda... ...vem marcação do Iroberto, pra cima dele, levantou pro Maguinho, gol, toque a três, Kaká... ...é, bola na rede... ...mal, mal, 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 mal... ...goool... ...é do Atlético, o Gleis... ...tubarão fechou, caiu a bola pela ponta direita, Max levantou pro Maguinho, passou no comando... ...um bate de primeira esquerda, apitou o seu juiz, que ela saiu, hein, Luan... ...é, rapaz, que chegada do Atlético Goianiense, lá pelo lado direito, o Danielzinho... ...o Guto na marcação, trinta e dois, e a segundo tempo levantou pro Maguinho, o Wagner... ...9... ...passa na cara do Hugo, joga pra fora, Wagner... ...o Artilheiro do Amor, não quer ganhar aquela noite legal, hein, Luan... ...a jogada aqui, foi lá pelo lado direito, o Max levantou a cabeça e cruzou, aí falou... ...faz, Wagner Love, dentro da pequena área, livre, leve, solto, incrível... ...olá vem o Romão, trabalhou, tirou no mantezinho, tirou no Kaká, bateu lá dentro, tira, Carlos Miguel... ...quase, o Wagner Love fechou lá dentro, o gol passou, o Wagner Love ajustou, bate... ...o Wagner Love manda um pesadão, a bola subiu, viajou... ...não tá na noite, o Wagner Love, hein, Luan... ...ah, certamente, Luiz Fernando fez a parede, né, como um centroavante, rolou... ...só que aí, no arremate, o Wagner Love bateu muito forte, ela foi pra fora... ...tiro de meta, não tem pressa, o Timão vence dois a um... ...só na sua de Mac, você encontra tudo... ...Hugo, tira no segundo, na cidade presente, a Max, na ponta direita, vai pro chão, pênalti... ...penalidade máxima pro Atlético fazer a cobrança, Luan... ...pênalti para o Atlético Goianiense, 44 minutos na segunda etapa, e aí o Hugo, hein, rapaz... ...primeiro ele tirou, fez o corte, só que aí adiantou muito o jogador do Atlético Goianiense... ...quem tava por ali era o camisa 17, o Danielzinho... ...ele chegou primeiro, tirou, e aí o Hugo fez o choque pra cima do jogador do Dragão... ...e o Dragão, Jailon, toma posição, pé esquerdo, na bola paradinha, partiu, bateu... ...é fora da rede... ...GOOOOOOOL... ...GOOOOOOOL... ...é do Atlético Goianiense... Rádio, Crack Neto, eu amo o 17... ...CHAILON, CAMISA...